Música Testemunhos do vosso amor Brilhando no mundo com um final profético de unidade e verdade Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que sou E te render glória, aleluia, aleluia Ora aí, irmãs e irmãs, para que nossa oferta se gasteia Por Deus Pai Todo-Poderoso E pela participação destes mistérios, reforçamos os laços que nos unem Ao tornar-se Ele um de nós, nós nos tornamos eternos Por essa razão, agora e sempre nós nos unimos A multidão dos anjos e arcanjos cantando em alta voz Música Música Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Isso é o meu corpo que será entregue por vós. Amém. 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 E também nos protegendo neste novo e santo ano. Feliz 2022. Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor